No dia em que eu tomei posse na Anatel, eu recebi os representantes do setor, principalmente as operadoras, que me levaram a pauta, que quase que eu não tomo posse. Mas o compromisso já estava assumido, mas depois daquele dia eu pensei que eu deveria colocar um divã e uma poltrona para ouvi-los e, em vez de presidente, passar a ser analista. Eu vou tentar, nesse tempo que se tem de 30 minutos, falar, e essas foram as questões que foram levadas, que ontem eu anunciei, então vou tentar, dado o tempo, mas é o tempo suficiente, eu entendo, é discorrer sobre cada uma delas, dando alguma posição, talvez não estenda, mas eu estava combinando ali fora há pouco, de que fazer que nem no tempo dos fóruns romanos lá, em que basta fazer isso ou isso e pronto, está resolvido. É por vocês. A primeira questão, então, que é quanto ao volume e complexidade da regulamentação. Aí está o que foi levado de questão e qual era a proposta, então, do setor. Então, sobre isso aí, o que eu digo? É que, se vem conduzindo na Anatel, já após a minha chegada, é uma série de propostas normativas, todas pautadas nos princípios de simplificação regulatória, com redução, principalmente, da carga associada, tentando melhorar a consistência regulatória. Ontem, inclusive, em um dos painéis, aqui já no ambiente do painel, na Telebrasil, o superintendente Baigorre discorreu sobre o regulamento de interconexão, de vez em que o atual é de 2005, em que se tenta dar mais agilidade ao custo dos processos. A outra questão, que são as decisões que aumentam o custo regulatório. Foi feito um questionamento sobre o fator X, súmula número 7, súmula número 13. O que eu posso falar, então, nesse momento também, é de que, quanto ao fator X, a proposta de nova metodologia de cálculo do fator de transferência, aplicado no reajuste de tarifas do serviço telefonifico comutado, se encontra em consulta pública por 45 dias, desde 14 de novembro. Então, apresentem as suas contribuições. Na súmula 7, aqui nós temos um problema, de vez que já há um parecer jurídico por parte da Procuradoria da Anatel sobre o tema, no sentido de que sejam incluídas as receitas de interconexão pelo uso dos recursos integrantes das redes no cálculo das contribuições. Também, na súmula número 13, há um parecer também da Procuradoria, mas há uma disposição firme do Conselho, diretor, em debater mais esse tema, especialmente no sentido de utilizar o cálculo do ONU somente as receitas obtidas com a radiofrequência a ser prorrogada e não sobre a receita global da prestadora. Com relação ao RGQ, a Q, RGA, eu vou comentar mais à frente, um outro item que é a pesquisa de satisfação e qualidade percebida, esses aspectos, então, estão sendo tratados de forma que a pesquisa de satisfação e qualidade percebida sejam trazidas no projeto de reavaliação do modelo de gestão de qualidade. A questão dos leilões para a autorização do uso já de frequências, que são muito voltados para a arrecadação por conta de orientações, principalmente da área econômica de governo. Há uma proposta de consulta pública para reapalhar essa metodologia de precificação do direito de uso de radiofrequência, que foi distribuída recentemente para o Conselho Diretor. A proposta é realizar certames menos arrecadatórios, mantendo o foco dos recursos financeiros, sim em investimentos, o que é bom para a sociedade. Há também uma questão levantada quanto à uniformização da jurisprudência da Anatel, evitando decisões contraditórias. Aqui, o regimento interno da agência dispõe que a Secretaria do Conselho Diretor poderá ou deverá, periodicamente, analisar e indicar ao presidente as deliberações reiteradas a fim de se avaliar a necessidade de fixar o entendimento para a elaboração de súmulas. Uma outra questão que é a majoração de penalidades já aplicadas. O que se está fazendo, e então é dizer aqui aos senhores que o órgão competente para decidir o recurso, ele pode confirmar, modificar, nular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida. Se da aplicação dessa disposição decorrer algo que não seja interessante, dada a situação do recorrente, esse deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Quanto à análise de impacto regulatório, o que se está fazendo? Durante a análise de impacto regulatório é realizada a tomada de subsídios junto aos diversos atores envolvidos, especialmente em temas mais complexos. Antes mesmo da submissão do texto normativo à consulta pública, quando ainda se está iniciando as discussões, levantando os problemas e as possíveis alternativas. Quanto à consultas públicas, a portaria 927 de 2015, que aprova o processo de regulamentação no nome da Anatel, estabelece como obrigação da equipe de projeto responsável pela elaboração do ato normativo revisar e tornar disponíveis aos comentários da Anatel as contribuições recebidas na consulta pública em até 30 dias após a publicação da resolução do ato. Quanto ao item de defesa da lei e da regulamentação. A Anatel tem atuado em defesa, sim, da lei e da regulamentação, seja presencialmente, seja por respostas escritas ou sempre que demandadas. E, além disso, a agência participa, quando solicitada, em processos judiciais na condição de amigo da corte. Recentemente, provocado pelo diretor executivo do Sindicato Brasil, numa questão que vinha de um município no Estado de São Paulo, mas que poderia derivar por todo o país. Eu tive, até porque coincidia de uma visita a um ministro do Supremo, Tribunal Federal, eu lá levei a questão, usando a tese do próprio ministro, em favor, sim, do setor. Então, isso eu sempre estarei disposto a fazer. Quanto à lei das antenas. A regulamentação da lei das antenas, ela está sendo tratada em dois projetos normativos em curso na Anatel. Quanto à revisão do regulamento, que foi aprovado por uma realização da agência de 2001, sobre o compartilhamento de infraestrutura entre prestadoras de telecomunicações, cuja consulta pública finalizou no início de novembro desse ano. E também, na reavaliação do modelo de licenciamento e outorga, em especial, na proposta do regulamento geral de licenciamento, cuja proposta de consulta pública já foi encaminhada à procuradoria da agência e atualmente encontra-se na área técnica para análise do parecer já da procuradoria para fins de encaminhamento ao conselho diretor. Ainda nesse tema, sobre a atuação na esfera municipal, a Anatel tem sim atuado em defesa da lei, da regulamentação, sempre que demandada, às vezes não se percebe, mas os senhores podem demandar para que a agência, então, atue sim via os escritórios regionais ou via o pessoal da própria sede nessas questões. Tanto que, por inúmeras vezes, a superintendência de planejamento e regulamentação tem analisado dos projetos de lei municipais que tratam desse tema. Os termos de ajuste de conduta, simplesmente chamados de TACs, a suspensão de processos incluídos, como está aí levantado justamente na proposta do setor, a suspensão de processos incluídos na negociação de TACs não pode ultrapassar 20 meses, contado da data do espaço que admitiu o requerimento e deve a sua tramitação ser restabelecida após esse... devendo, então, a sua tramitação restabelecida após esse prazo nos termos do regulamento de celebração e acompanhamento do TAC, que é aprovado também por uma resolução da Anatel. Uma questão importantíssima para o setor, que é a questão de áreas rurais, há uma necessidade de se usar alternativamente a tecnologia satelital no atendimento de obrigações jurais. Esse assunto está sendo tratado em um processo que está em curso já a nível de conselho, diretor, então, ele é um assunto que virá a decisão do conselho da agência. Eu, pessoalmente, sou plenamente favorável a essa alternativa, mas temos que ver como tratá-la, de vez que já há uma manifestação da própria procuradoria vinculando o edital e o edital não permitiria, mas é uma tese que está sendo trabalhada para ver a alternativa possível, principalmente considerando o fator que é muito usado na atividade de governo, que é o interesse público. E também, principalmente, aí é que eu questiono para mim mesmo e para os demais colegas do conselho, quando vem da área técnica determinados editais de licitação, sem o devido planejamento estratégico, em que se deixa de avaliar a evolução tecnológica. Esse é um caso típico, que há quando da liberação, da elaboração do edital que conduziu esse processo, poderia muito bem ter havido uma avaliação mais estratégica a nível de, o que viria de tecnologia a nível de inovação, e com isso agora não estaria essa marra prevalecendo até mesmo sobre o interesse público. Quanto ao novo regulamento geral de qualidade, é o RGQ, a proposta de reavaliação do modelo de gestão da qualidade, está em curso na Anatel, a proposta elaborada já foi encaminhada pela área técnica à Procuradoria Federal Especializada, atualmente a área técnica está analisando o parecer jurídico que já voltou para então encaminhar a proposta de uma consulta pública ao Conselho Diretor. Essa proposta está balizada em princípios da regulação responsiva visando a resolução dos problemas e a melhora da qualidade percebida pelos usuários, antes mesmo de qualquer iniciativa de sancionamento. Essa revisão, essa proposta de reavaliação, infelizmente não dá mais para esse ano. Ontem mesmo foi em um dos painéis também que aconteceram, a SPR e a Superintendência de Planejamento e Regulamentação, anunciou que isso só poderá ser possível no próximo ano. Há também uma questão levantada pelo setor com relação ao custeio da entidade aferidora de qualidade, que é chamada de IAQ. Isso está em debate na Anatel, uma vez que a regulamentação atual impõe o custo de coleta e envio das informações às próprias prestadoras. O contrato atual entre as prestadoras e a entidade, ele tem vigência até esse final de ano, momento em que então as prestadoras deverão proceder à livre seleção e contratação de nova entidade. Eu já tive uma reunião recente com grande parte dos dirigentes do setor e afirmei a eles que por parte da Anatel eu não via nenhum problema de vez que incluindo a questão do custo que é por parte dos próprios prestadores, então o contrato atual ele poderá sim ser de livre seleção e contratação pelos interessados, seja qual for a entidade, como foi colocado, se é a BR, se não é a BR, ou seja, isso aí é uma questão de livre decisão e seleção dos senhores. Quanto ao regulamento geral de consumidores, a proposta de agenda regulatória para o bienio 2017-2018, que está em elaboração na área técnica da agência, prevê a reavaliação da regulamentação sobre direitos dos consumidores, dos serviços, e na primeira fase do projeto ser realizada assim uma análise de impacto regulatório, cabendo destaque ao fato de que serão realizadas reuniões de tomadas de subsídios junto aos autores envolvidos, antes mesmo da submissão de eventual proposta à consulta pública, com o objetivo de buscar a causa raiz das reclamações dos consumidores. O regulamento geral de acessibilidade em telecomunicações, é o RGA, esse regulamento não traz nenhuma obrigação nova às prestadoras. São aqui obrigações que já estão impostas pela lei, que é a lei 13.146, de 2015, a lei brasileira de inclusão de pessoas com deficiência, cuja vigência se iniciou após decorrer os 180 dias de publicação. Se eventualmente, conforme eu na semana passada, se não estou enganado, tratei com representantes também das prestadoras, se algo extrapola, como foi dito, aquilo que está disposto na lei, ou seja, não haveria porque a agência dispor em atos regulatórios nada que fosse além da lei. Se eventualmente alguma coisa esse sentido está acontecendo, nos encaminhem, nos apontem os problemas que nós trataremos da questão com a necessidade que é requerida para uma reavaliação. Quanto à gestão de riscos e acompanhamentos das redes, essa questão está sendo tratada na proposta de reavaliação do modelo de qualidade pela área técnica, visando eliminar no citado regulamento as referências à gestão e acompanhamento do desempenho das redes, mantendo ali somente o mapeamento de infraestruturas críticas, bem como gestão de riscos associados. A proposta de consulta pública já foi submetida à procuradoria pela área técnica, que está no momento analisando o parecer da procuradoria para fins de encaminhamento ao conselho diretor. Quanto ao aperfeiçoamento no regulamento de sanção, é o penúltimo item, eu acredito que eu vou inclusive terminar aqui antes do tempo previsto que me foi concedido. O que se está fazendo? A proposta de agenda regulatória também para o BN 2017-2018, em elaboração na área técnica, e que será enviada ao conselho diretor, prevê a reavaliação da regulamentação sobre a aplicação de sanções administrativas. Na primeira fase do projeto será realizada uma análise de impacto regulatório, cabendo então destaque ao fato de que serão realizadas reuniões de tomadas de subsídios, junto aos diversos atores envolvidos, antes mesmo da submissão de proposta à consulta pública. E, por último, é a questão da resolução conjunta ANATEL, ANEL, que é a resolução número 4 de 2014. Na semana passada eu recebi o diretor-geral da ANEL. E, nessa reunião, a ANEL expôs o descontentamento das empresas do setor elétrico quanto ao valor de referência estipulado na resolução conjunta, bem como relatou problemas de sobrecarga nos postes, que são utilizados por uma série de prestadoras, tanto prestadoras outorgadas quanto não outorgadas, clandestinas e de toda a ordem. Eu decidi, então, junto com o diretor-geral da ANEL, de que seria instalado um grupo de trabalho com a participação das áreas técnicas das duas agências para estudar a revisão da referida resolução, em que a ANATEL com a ANEL envidassem esforços para fazer valer as disposições constantes na resolução. E, aqui, infelizmente, eu reconheço que há, por parte da utilização dos postes, algo que, com a evolução tecnológica, com a competição entre as prestadoras, entendo eu, até porque a minha origem, não sei se alguém aqui mais dos senhores começou como engenheiro de redes, mas, ao tempo passado, quando não havia, assim, a competição, muitas operadoras, como hoje, é autorizada, é a concessionária, é o pequeno provedor, é os operadores de cabo, que também já é em regime de competição. Então, ao andarmos por determinadas vias públicas, se nota, assim, uma sobrecarga, e nisso aí eu dou razão, então, à Anel, mas isso aí eu entendo que deva ser parte de uma conversa que eu poderia fazer com os senhores dirigentes das empresas para nós vermos aqui a solução. Isso aqui enfraquece muito o trato entre as duas agências, para ver como que se possa realmente proceder nessa questão. Mas o que se nota, assim, é que, dada, como eu levantei a questão, é que no passado era uma, o regime era apenas uma operadora, principalmente, era um monopólio, naquela época, então, estatal, e era um cabo só e com muitas regras, a Telebrás era muito exigente com relação a isso, se tinha, como nós chamávamos, quatro fio drops, já tinha que passar um cabo de 10 ou de 20 pares. As ocupações de cabos, de caixas, de armários, tinham os percentuais que eram exigidos, ou seja, para fim de projeto, a carga inicial era de 20% de ocupação, ou seja, um cabo de 10, 20 pares já começava, se chegasse a 20%, era a partida, e já ficava uma folga, uma reserva técnica, como chamávamos. Se o cabo ultrapassasse de 100 pares no poste, o cabo de 200 pares já era subterrâneo. Então, havia, assim, uma carga muito menor na posteação que era utilizada naquela época. E já havia o problema das empresas concessionárias de energia com relação ao uso dos postes. Então, isso tudo é apenas uma breve história para que os senhores entendam também a questão. Com relação ao projeto de decreto legislativo de sustação dos atos normativos do Poder Executivo, a Anatel já se posicionou contrariamente ao projeto e tem atuado junto à Câmara dos Deputados na defesa da resolução conjunta Anel-Anatel. Bom, era isso que eu queria, então, falar aos senhores.